Não confunda ambição com ganância. Uma pessoa ambiciosa é aquela que quer mais e melhor. Uma pessoa gananciosa é aquela que quer só pra si, a qualquer custo. Ambicioso Eu sempre fui o ambicioso Eu sempre fui o ambicioso Eu quero o taco no meu bolso O taco no meu bolso Tô bida em duas casas com piscina Na minha parede é Mona Lisa Não me preocupar com gasolina Mas não vou largar o hambúrguer da esquina Xunara com a tua motorista Não fala muito, baby, distras Calar a dama com um 30 mil Comer com a mão pra irritar a gente fina Eu quero a dita vida boa Uma que agrada qualquer pessoa Quero a chibaba, vocês que fiquem com a coroa Se taco fala não vai poder falar à toa Meu tapete mágico já que dinheiro voa Dinheiro sujo não, já vi esse filme Hoje o crime te paga, amanhã pagas pelo crime Se eu não vou atrás do que eu quero eu fico nervoso Porque na verdade desde o puto eu sempre fui o ambicioso Tô bida em roupa, cara, todo corpo Tô bida em roupa, cara, todo corpo Full de taco no meu bolso Porque eu nunca me contentei com pouco Eu sempre fui o ambicioso Eu sempre fui o ambicioso Eu quero taco no meu bolso Eu sempre fui o ambicioso Eu sempre fui o ambicioso Acho que eu vou aumentar a indisciplina Vou aumentar a indisciplina Pôr este gol na campainha Toca música alta todos os dias Se incomoda eu compro a casa da vizinha Na caia já tá tudo pago Eu disse já tá tudo pago Não quero ver tigela de sorvete e coxia Mas na minha vida eu já tô farto Eu quero a dita vida boa Uma que agrada qualquer pessoa Quero a chibaba, vocês que fiquem com a coroa Se tá com fala, irmão, vai poder falar à toa É meu tapete mágico já que o dinheiro voa Eu não quero muito, eu quero tudo Eu represento o Moçambique, não uma puto Na corrida pra barriga souberam que eu sou teimoso Porque na verdade é Joe Eu sempre fui o ambicioso Tô busy, roupa, cara, todo corpo Full de taco no meu bolso Porque eu nunca me contentei com pouco Eu sempre fui o ambicioso Eu quero taco no meu bolso Eu sempre fui o ambicioso Eu sempre fui o ambicioso Todos os dias com a mão na cabeça Não fala comigo se o papo não é cheda Aqui o papo é reto com as cartas na mesa Se o tempo é dinheiro, nega, eu tô com pressa Eu digo todos os dias com a mão na cabeça Não fala comigo se o papo não é cheda Aqui o papo é reto com as cartas na mesa Se o tempo é dinheiro, nega, eu tô com pressa Eu sempre fui o ambicioso Eu sempre fui o ambicioso Eu sempre fui o ambicioso Eu quero taco no meu bolso Não confunda ambição com ganado Eu sempre fui o ambicioso Eu quero taco no meu bolso Eu sempre fui o ambicioso Eu sempre fui o ambicioso Existe mil e uma formas pra morrer Eu quero morrer rico Booyaka 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 Obrigado.